Morreu na manhã deste domingo o ex-prefeito de Osasco, Guaçu Piteri, aos 86 anos, vítima de câncer. Um dos mais importantes, dignos e bem preparados homens públicos da história de Osasco nasceu em Pindorama em 6 de abril de 1935, foi mestre em Sociologia pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e engenheiro agrônomo pela USP. Quando estudante, participou da campanha pela Autonomia de Osasco e exerceu o cargo de presidente do Centro Acadêmico Luiz de Queiroz. Foi o segundo prefeito da história de Osasco, tendo, no total, dois mandatos, de 1967 a 1982. Também foi deputado estadual, deputado federal e líder de bancada parlamentar. Fundador do MDB da Resistência Democrática, nos 20 anos do período militar, militou na oposição por vocação democrática e por compromisso com a justiça social. Mais recentemente, atuou como professor do Centro Universitário Fiel e escreveu o livro Sonhar é Preciso, Comunidade Política nos Tempos da Ditadura. Cláudio Piteri, seu filho e atual secretário do município de Osasco, comunicou sua morte pelas redes sociais, dizendo em nome de toda a família, Com pesar, informamos o falecimento do nosso pai, avô e sogro. Foi um exemplo para nós de luta e deixa um legado de dignidade, lealdade e amor ao próximo. Para a família, resta o desafio de seguir seus passos e honrar os princípios que ele sempre defendeu. Pedimos aos amigos que orem pela alma dele e que ele seja recebido pelo Senhor Celestial com muita luz. Vá em frente, você é que brilha. Políticos da região prestaram homenagem a Guaçu nas redes sociais. O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, publicou Emílio de Souza, deputado estadual e ex-prefeito de Osasco, disse que a cidade perdeu hoje um dos ícones de sua vida política. Ressaltou que a cidade de hoje talvez não conheça a importância de seu legado para o seu crescimento, mas que Guaçu foi um democrata convicto que governou durante a ditadura militar, sem ceder à enorme pressão que os prefeitos de então sofriam. Resistiu quando a regra era capitular. Marcos Neves, prefeito de Carapicuíba, também se manifestou em sua página, dizendo que foi com tristeza que recebeu a notícia do falecimento do ex-prefeito de Osasco, Guaçu Piteri. Uma grande liderança política da região. Em nome de seu filho, Cláudio Piteri, estendo Meus sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus conforte o coração de todos. A Câmara Municipal de Osasco emitiu nota de pesar em nome de todos os vereadores e servidores e lamentou a morte de Guaçu. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, também publicou nota de pesar na qual enalteceu o homem público, íntegro, participativo e sempre disposto a construir um futuro melhor. Lins disse que seus conhecimentos e seus ensinamentos e sua disposição farão falta, mas servirão como inspiração para aqueles que tiveram a honra de desfrutar de sua companhia. O velório acontece no Teatro Municipal de Osasco, em cerimônia restrita, e o sepultamento será no cemitério Bela Vista. E o sepultamento será no cemitério Bela Vista. E o sepultamento será no cemitério Bela Vista. E o sepultamento será no cemitério Bela Vista.